A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito, 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicobiunimais.com.br, barra cope, barra metropolitana e as nossas redes sociais. Sicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Legenda Adriana Zanotto A partir de agora, Entre Linhas. Apoio Sicobi Unimais Metropolitana. Há 25 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Agora, 8 da manhã, 37 minutos. Bom dia pra você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 8 da manhã, 37 minutos. Bom dia pra você que está conosco em 92,5 da Santos FM, na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos quatro cantos do planeta via internet. No santosfm.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store. E na Google Play Store, começando a edição desta sexta-feira, 18 de dezembro de 2020. Edição de número 1214 do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das duas da tarde em bocnews.com. O canal de áudio do Boqueirão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com.br entrelinhas no rádio. Lembrando que você pode acompanhar o programa com imagens. A live está no ar. Curta, compartilhe, mande a sua participação. Lembrando que assim que o Entre Linhas termina, a live fica salva. E se você perdeu a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, pela fanpage da Santos FM, facebook.com.br. e com o link do vídeo compartilhado mais tarde pelo Boque News, que é parceiro do Entre Linhas, tanto no Facebook quanto pelo YouTube, a Boque News TV. O programa desta sexta-feira recebe mais uma vez aqui o nosso companheiro Ted Sartori, jornalista, multimídia, homem do canal Só Esportes. Hoje o Anderson Firmino pediu para folgar no sextouro, né? Mas a gente sabe que o Anderson, neste final de ano, está com bastante coisa para fazer, né? E é bom assim, né? Bom assim, né, Anderson? Estará com a gente na segunda-feira naquele boletim especial que o Anderson sempre nos deixa. E hoje o Ted está por aqui. Tudo bem, Ted? Bom dia, um abraço. Um abraço, Alex. Bom dia a você, a todos que nos acompanham pela Santos FM. Pois é, aqui uma grana de abraço ao Anderson, né? Que certamente, apesar de estar fazendo as suas coisas, deve estar nos acompanhando com certeza. E vamos falar de muita coisa hoje, muitos assuntos. futebol em alta, aí o Natal está chegando, mas o futebol não para, né? Vamos ter Boxing Day esse ano, né? É, Boxing Day, eu lembrei disso. Teremos o nosso Boxing Day. Aliás, o Ted Sartori hoje participa do programa não só na condição de jornalista, mas também na condição de pai, né? Porque daqui a pouco eu vou entrar num assunto aqui que eu fiquei um pouco confuso. uma coisa que não sei, não entendi muito bem, que eu ouvi uma entrevista logo cedo do secretário estadual da Educação dizendo sobre a volta às aulas para o ano que vem e tal, né? E que as crianças, primeiro, elas não vão ser vacinadas, né? Agora precisa entender o que na cabeça deles é crianças de 5 anos, de 12, de 13, que elas não vão precisar ser vacinadas e que já ficou comprovado que elas não têm tantos problemas assim com a Covid. Eu desconfio um pouco dessa fala porque tenho visto casos, inclusive, que são problemas que crianças têm tido por conta da Covid, né? E fora o fato de que todo mundo, o tempo todo, disse quando as escolas estavam fechadas que era porque a criança era sintomática e que podia carregar o vírus. Quer dizer que agora ela não precisa, ela não carrega mais. Até mês passado, a criança, se fosse para a escola, podia contaminar o funcionário, o professor, trazer o vírus para dentro de casa e contaminar a avó, a mãe. Agora não mais. É esquisito isso, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse negócio, tá certo? 8h40, antes de, portanto, entrarmos neste e outros temas, vamos prestar serviço para você que está saindo de casa. Atenção para a travessia de Balsas, informação oficial do departamento hidroviário Santos-Guarujá neste momento, seis embarcações operando, tempo de espera de 20 minutos do lado de Santos, 15 minutos do lado do Guarujá. Travessia Santos-Vicente de Carvalho, por sua vez, tem três embarcações operando com tempo de espera de 12 minutos. E a travessia Bertioga-Guarujá, outra travessia importante aqui para a nossa região, tem duas balsas operando, tempo de espera de 30 minutos. E informação do Sistema Anchieta Imigrantes, postagens mais recentes aqui da Ecovias no Twitter, informando que há restrição para carretas e caminhões na Serra da Imigrantes em direção a São Paulo. Os pesados devem seguir viagem somente pela pista norte da Via Anchieta. A Ecovias informa também que o tráfego estava lento, alguns minutos atrás, no sentido de São Paulo, do quilômetro 13 ao 12, devido a acidente em trecho urbano fora da concessão da Ecovias. E agora há pouco, a concessionária informa que o tráfego começou a ser normalizado, mas há um registro de lentidão na mesma via, no sentido de São Paulo, do quilômetro 16 ao quilômetro 14, também razão do excesso de movimentos. Em relação a este acidente, por hora não temos mais informações, a gente torce aqui para que nada de mais grave tenha acontecido. Há boas condições de tráfego nas demais rodovias e a operação em vigor neste instante é anormal. 5 por 5, com tempo bom e visibilidade também boa para o motorista. Por falar em tempo bom, neste instante temos sol aqui na Aparecida, olhamos pela nossa janela panorâmica aqui do 31º andar do Primark Corporate, o sol surgindo, as nuvens no horizonte, 26 graus, possibilidade de chuva nessa manhã chega no máximo a 19%, ao longo do dia 24%, portanto teremos o sol entre nuvens, temperatura máxima chegando a 27 graus. No sábado vai ficar desse jeito também, e no domingo aí a possibilidade de chuva aumenta, com possibilidade também de trovoadas no período da tarde, mas vai ficar mais quente, viu, Ted Sartori? Vai ter sol, nuvem, trovoada, mas os termômetros podem bater na casa dos 32 graus, portanto aí fique atento para o final de semana. E semana que vem só vejo nuvenzinhas aqui na previsão, Ted, né? Nuvens, nuvens, chuva, chuvas. Mas terça, quarta, quinta será o Natal com o tempo mais encoberto, digamos assim, tá certo? Raining Christmas. É, raining Christmas. Quem sabe também não seja importante dar uma amenizada no clima, até para evitar que as pessoas circulem tanto, especialmente à noite e praia e coisa e tal, né? Saia para fazer a sua compra de Natal, vá prestigiar o comércio da cidade, mas depois fique quietinho no seu canto, tá certo? E daqui a pouco teremos a nossa janela esportiva com a rodada do Campeonato Brasileiro, semana que vem tem Copa do Brasil, né? E por falar em rodada do Campeonato Brasileiro, ontem também tivemos na Libertadores o River Plate atropelando o Nacional do Uruguai, né? Quando eu fui dormir, estava 3x1. Aí o TED me informou aqui, 6x2. Então, River Plate, adversário do Palmeiras. Na semifinal, o Santos só vai conhecer o seu adversário na semana que vem. Muito bem, 8h44. Ô, TED, vamos entrar nesse tema que eu coloquei agora há pouco, porque tem aqui a nota, inclusive, no site do Governo do Estado. Governador João Doria anunciou nesta quinta-feira que manterá o retorno gradual às aulas presenciais para o ano letivo de 2021. O decreto autoriza a retomada das aulas em todas as fases do Plano São Paulo e regulamenta as regras que estão sendo publicadas hoje. Só para a gente traduzir isso aqui. Se aconteceu o pior, Deus o livre guarde. Terceira vez que eu falo isso em dois dias. Se a gente voltar para a fase vermelha, pode continuar tendo aula. É o que está dito aqui, em todas as fases. Então, o ano que vem pode ter escola do jeito que for. Claro que a gente imagina que isso não vai acontecer até pela questão gradual da vacinação. Mas também não é da noite para o dia que as coisas vão mudar. Abre aspas aqui para o Governador. A decisão para manter as escolas abertas é embasada em experiências internacionais e nacionais e tem como objetivo garantir a segurança de alunos, dos professores e dos funcionários da rede pública e privada de ensino, além do desenvolvimento cognitivo e socioemocional de milhões de crianças e adolescentes do Estado de São Paulo. Bonito. A frase é muito bonita. O retorno ocorrerá de forma regionalizada, de acordo com os departamentos regionais de saúde, obedecendo aos critérios de segurança estabelecidos pelo Centro de Contingência do Coronavírus. Há aspas aqui do Rocieli Soares, o secretário de Educação. A escola não pode mais fechar. Neste momento da pandemia, as famílias precisam entender sobre o quanto é cada vez mais fundamental e importante ter os seus filhos frequentando a escola para continuarem a aprendizagem e serem acolhidos em vários aspectos, principalmente emocionalmente. Vamos lá, Ted. O meu filho tem 15 anos. O teu está pequenininho. Ele está com 5, quase 6. Então, os pequenininhos, a gente sabe que eles precisam muito dessa questão da socialização, porque o adolescente ainda tem a questão da ferramenta online e eu vejo lá, eles conversam, eles jogam, eles assistem filmes juntos, todos online, né? Ele compreende melhor. É, eles conseguem se virar um pouco mais, né? E se precisar sair para dar o chamado rolê, alguma coisa de máscara, rapidinho, vai e volta, eles vão numa boa. Para os pequenininhos, não tem jeito. A socialização deles é na escola. A gente sabe disso. Mas isso aqui, tudo que está sendo dito pelo governo do Estado, a gente sabe desde o começo da pandemia. Parece que descobriram agora a pólvora, né? Eu repito o que eu não entendo. É porque, agora, em que a gente tem um aumento no número de casos, de novo, e ontem eu falava assim, semana que vem a gente vai ter o Brasil batendo, passando a marca de mil mortes por dia. Já chegou. Já chegou. Ontem, 1.054 mortes no país. Notificadas? É, das notificadas, bem lembrados. 1.057 mortes a mais no país. Enfim, eu não sei, Ted, qual que é esse critério. Até então, as crianças, elas eram, por serem assintomáticas, elas poderiam levar o vírus para outras pessoas. Ou até com os funcionários da escola. É, eu escutei o secretário numa entrevista falando assim, é, porque as crianças podem se contaminar mais dentro de casa do que na escola. Parece que cada hora muda o raciocínio. Não sei. Você, como pai de uma criança de 4, 5 anos, você tem segurança para mandar teu filho para a escola, Ted? Não, não dá, não dá para ter segurança. É porque ele fica muito com teus pais também, não é isso? Sim, sim. É, com os meus sogros, na verdade. Com os teus sogros, enfim. Mas convive com os avós também. Eu não consigo compreender, queria a tua visão sobre isso. Não, mas não dá para entender mesmo. Parece que as mudanças de raciocínio vêm antes das descobertas da ciência. Impressionante como isso acontece com uma facilidade tremenda. A gente entende a evolução dos pensamentos, mas nesse caso eu não vejo muito sentido. E eu acho, Alex, eu não quero ser leviando aqui, mas me leva a pensar que isso é uma pressão das próprias escolas. Porque isso eu falo das particulares, mais até do que das públicas. Eu acho que, eu não sei se há pais também que de repente, por outro lado, de repente estejam pressionando para voltar à escola, como há pais mais preocupados que preferem falar, ainda não é hora, mas eu acho que é uma pressão sim. De cada três, dois não querem. Oi? Eu vi uma pesquisa de que a proporção é muito maior dos que não querem a volta do que dos que querem. Então a pressão, eu ainda vejo como primeiro lugar a pressão dos estabelecimentos de ensino. É, enfim... É a impressão que eu tenho. É, porque é muito estranho você ouvir e ler que... Quando essa mudança de raciocínio... Você volta, você mantém a aula mesmo se estiver na fase vermelha. É, isso é o mais estranho talvez. E há uma tendência, eu não sei se isso é geral, mas há uma tendência, por exemplo, a 2021, você ter aquele ensino híbrido. Se você sentir aquela coisa de segurança, você vai mandar o seu filho para a escola e vai lá, tem aula. Só que ele também tem a aula online. Isso até é compreensível. Agora, isso aí, em todas as fases, isso é um completo desatino, levando em conta todos os cuidados que vêm tendo até aqui. Principalmente, como você lembrou, quando a gente entra numa fase de crescimento de novo, que a gente até brinca, né? Mas é verdade, a gente mal saiu da primeira onda, já tem a segunda onda misturando com a primeira. É, uma pororoca, né? É, eu não vejo muito sentido mesmo nessa decisão. Enfim, vamos aguardar. Eu sei que algumas escolas particulares, por exemplo, cursos, eles têm dado para os pais a opção de manter o curso online para o ano que vem ou o curso presencial, né? E dizem lá que todas as medidas de segurança estão sendo tomadas. Mas, assim, como é que você vai controlar? Eu vi uma imagem de uma escola que já tinha voltado de alguma forma. Assim, a criança no cantinho dela com a face shield, né? A professora na frente, ela tinha quatro crianças na classe, né? E, assim, um negócio quase que uma aula particular, um negócio individualizado, né? Não sei como é que você vai controlar os pequenininhos que correm, brincam, pulam, põem a mão na boca, não sei o quê, né? Claro que está sendo dito que a chance deles terem algum problema é raro, mas acontece, mas acontece. Você não vê, acho que recentemente um bebê faleceu. É, é raro, mas acontece. Em relação aos adolescentes, até pela característica da idade, por serem, muitas vezes, questionadores, e muitas vezes por terem pais que são negacionistas também, né? Pais que têm uma visão equivocada da realidade, ele traz de casa esse tipo de pensamento. E a gente sabe que vai ter adolescente que vai fazer bobagem na escola, que vai tirar a máscara, que vai fazer graça, que vai brincar que está tossindo. Não precisa ir muito longe, né, Alex? Você pega, por exemplo, aí eu falo de adolescentes e adultos. Na Vila Belmiro, durante o jogo Santos e Grêmio, a aglomeração que aconteceu do lado de fora, com comemoração, imagino, com bebida, né? Que também a venda estava proibida, mas estava aquela guerra de liminares, né? O governo Dória proíbe, aí vai lá o tribunal e caça a liminares, vai lá o governo do estado e põe novamente a medida em curso, né? Também é outra situação. Ali certamente tinham muitos adolescentes e eu lembro de ver uma imagem na TV, por exemplo, que tinha um rapaz de máscara e com a máscara abaixada. O resto, um grupo assim, todo mundo sem máscara. É, é, bom. Enfim, vamos aguardar, né? Até uma decisão difícil pra nós, né? A gente fica esperando, por exemplo, o que a escola vai determinar. Onde o meu filho estuda, foi falado, a gente vai esperar o que o governo do estado vai dizer. Bom, pelo que o governo do estado disse, então a partir de fevereiro é aula presencial, né? Dá vontade. Não sei se eles vão manter algum esquema especial, talvez de flexibilizar um pouco algumas aulas e manter... Eu acho que o bom senso mandaria, ô Ted, que... Talvez se as crianças ficassem menos tempo na aula ou uma parte, você... Faria um rodízio. Olha, hoje você vai assistir a aula de matemática aqui, mas vai ter o vídeo e a outra parte vai ver em casa. Aí na semana seguinte troca a turma, né? Não sei, se você tem uma classe com 30 alunos, você vai ter sempre 15 na classe. Uma semana esses 15 vão fisicamente, e os outros que ficam online, na outra troca... É que nem a filha de um amigo meu, né? Ele tava me falando, ela tem acho que 4 anos, se não me engano. Ela tinha voltado à escola há algum tempo, acho que agora, esse ano ainda, claro, não sei se faz 2 meses, não me recordo agora, só que eram dias alternados, acho que eram 3 dias por semana, acho que era segundas... Era, não é, né? Segundas, quartas e sextas. Eu só não sei como é que funcionava a terça e quinta, se era online e os outros dias eram presenciais. Eu sei que ele me falou que eram 3 dias por semana, também era uma outra... Eu não sei o período de aula, mas, por exemplo, online, o meu filho, por exemplo, tava tendo aula online, a aula era das... Começava geralmente às 2, ou às vezes 1h40, e até... Tinha dia que ia até 4h20, 4h30, tinha dia que ia até às 5h, quer dizer, é um período um pouquinho menor online, né? Do que era na escola, antes da... Porque imagina a dificuldade que é manter um pequenininho na frente do computador, né? É. Aí tem um descanso, né? Porque você tem... Tipo, você tinha duas... Começasse duas horas, ia até 3h. Aí você tinha meia hora de intervalo, você tinha meia horinha pra comer, pra ir beber água, pra brincar. Aí voltava 3h30, e continuava até 4h20, ou dependia do dia. Às vezes era até 5h, às vezes era 4h20, 4h30. Mas também tinha uma parte... Uma parte também tinha aulas que eram mais lúdicas, você... A professora, até pela idade dele, tinha uma historinha que a professora contava, ou passava algum desenho. Porque chega uma hora, né, que o professor também... Também imagino pra ele planejar a aula, né? Porque chega uma hora que o professor não sabe mais o que fazer, né? É. Bom, até porque... Pra todo mundo foi um aprendizado esse ano, né? Até pra gente aqui, né? Pra as outras transmissões que a gente faz, live, coisa e tal, né? O professor também, porque muito do conteúdo era interativo, né? Literalmente interativo entre as crianças, né? Agora a gente usa o interativo mais relacionado com a tecnologia, mas não sei como é que vai ficar. Eu sei que tem um impacto também. Eu conheço gente que trabalha com transporte escolar que o cara tá há um ano aí que não consegue fazer nada, né? Que teve que carregar a bandeirinha agora na eleição de candidato pra ganhar um troco, né? Sei lá, virar motorista de aplicativo, sei lá. É, alguns conseguem, mas o cara que tem um carro próprio mesmo pra... Só tem aquele carro. É sim, exato. Tem aquele transporte escolar, né? É, ele não pode fazer... Ah, vai fazer uma excursão. Uma excursão pra onde? É, pois é. Não tem quem ir. É, como ir? Então, esse pessoal tá esperando, né? Mas aí vai vir uma outra história. Ônibus, transporte escolar, as crianças lá dentro. O cara tá dirigindo. Isso. E se a criança vai ficar de máscara? Ou não? Vai tirar? Como é que ele vai controlar? Lugar sim, lugar não. É, a higienização do próprio veículo. E por aí vai. É difícil, né? Enfim. Por isso que essa questão da vacina precisa se resolver prontamente. 8h56. Hoje o nosso primeiro bloco vai ser um pouquinho maior, que eu vou deixar o André Azenha com os senhores aqui no final deste bloco, que ele tem dicas importantes. Mas antes, já que a gente tá no tema Covid, porque depois do próximo bloco a gente vai fazer o nosso janelão esportivo, tá certo? É, o Baixada Santista confirmou mais 10 mortes pela Covid-19 ontem. São 2.634 casos. Ontem foram 4 casos em Itanhaém. 3 em Guarujá, um em Santos, um em Praia Grande e um em Bertioga. Ainda há 115 mortes sendo investigadas, porque os sintomas eram parecidos com os da Covid-19. Agora são 77.644 infectados desde o início da pandemia, 307 em 24 horas. O número pode ser maior, porque agora já só informam os suspeitos internados. Tá certo? Então, aqui em Santos, por exemplo, a morte confirmada foi de um homem de 89 anos no último dia 2 e foram 100 casos ao todo ontem. Esse dado de Guarujá também acaba, esse critério acaba distorcendo um pouco a coisa. É, fora o fato de que de domingo para segunda-feira não há atualização do Guarujá e acho que de Bertioga. Acho que está em AIM também não divulga. Não sei se tem mais alguma cidade. Tem cidades que não têm divulgado. E é por isso que a gente fala. As pessoas vão agora fazer festa, evento, confraternização, reunião de família. Vai descer um monte de gente para cá, mesmo não tendo fogos, mesmo não tendo festa, réveillon e coisa e tal. As pessoas vão vir, elas vão se aglomerar. Aliás, né, Alex? Aliás, é capaz até de esse nosso número, que é muito alto, se você pensar percentualmente, é um dos piores do Brasil. O Baixada Santista é um dos piores índices do Brasil em termos percentuais. Vai ter muita gente que vai trazer para cá, mas tem muita gente que vai pegar aqui e vai levar para outras regiões. Não, é verdade. Você falou da parte dos fogos, da cerimônia dos fogos que naturalmente não vai haver. Só que eu acho o seguinte, a polícia, a segurança, enfim, eu acho que tem que se fazer um esquema como se fosse ter, você vai ter a via, o carro vai estar passando, mas eu acho que o esquema de segurança deveria ser semelhante, não igualzinho, mas porque vai ter muito gaiato que vai aparecer lá. Isso é praticamente impossível de evitar, né? É, tentar, né? A prefeitura já disse que a praia, o trânsito não vai ser fechado. Isso, é exato. O que é bom, porque desestimula as pessoas a ficarem andando a pé por ali e os carros vão circular, né? E vão ter, as pontes dos canais vão ser fechadas e tal. Mas você vai dizer para o cara assim, a praia oficialmente está liberada. O cara vai botar lá a cadeira dele, quem faz aquela oferenda para a Emanjá, quem bota aquela velinha lá, quem joga a rosa no mar, não sei o que, quem vai pular ondinha com fogos ou sem fogos, o cara, tem gente que vai levar o próprio rojão. É, isso vai ter mesmo. Já tem normalmente. Pois é. Não vai poder montar, acho que as barracas até sete horas da noite, né? Depois disso não pode, né? E aí para tirar depois? É, exatamente. os quiosques também abertos até as sete horas. Enfim, aí o cara vai pegar, vai levar a geladeira dele, vai sentar lá e vai ficar. Aí é uma questão de consciência de cada um, né? Como a gente está pela internet, se alguém estiver nos ouvindo aí no interior, vira e mexe tem, né? Nós aqui, eu vou todo ano na praia. Todo ano eu vou na praia. Desde que eu me conheço por gente, quando eu morava em Praia Grande, São Vicente, sempre fui na praia. Esse ano eu não vou. Esse ano eu não vou, né? Não vou, não pretendo nem zanzar, como diria o outro, né? No dia 31 para o dia 1, eu quero ficar recolhido no meu canto, né? Até porque eu vou trabalhar 24, 25, não aqui na rádio, a gente entra em recesso dia 23, mas eu estou no plantão do Natal esse ano, não no ano novo. Não vou, pelo amor de Deus, do jeito que a coisa está, ah, mas você já teve. Sim, eu tive, mas olha o quanto caso está tendo de reinfecção aí. Não é? Não é? A Delírio Xemburgo, por exemplo. Alex, pelo menos eu até brinco que com essa, não tendo a queima dos fogos, não vamos ter aquela famosa pauta de limpeza da virada do ano. Ah, mas vai ter. Não, não com a mesma quantidade, talvez. O Ted, eu não sei dizer, cara, juro para você. É, meu? Eu tenho dúvida se a praia não vai estar super lotada no domingo, na virada. É na virada que é sexta, né? Tem as minhas... Quinta para sexta. É, de quinta para sexta. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu sei que a Terracom vai montar o esquema especial dela. É, tem que montar mesmo. É, não tem jeito, mas até pelo fato de que não vai ter queima de fogos, eu acho que talvez o pessoal leve mais coisa para sujar. Sei lá. Vamos aguardar. Ó, falamos do Anderson. Tá aqui, ó. Abraço, amigos. Bom programa na audiência. E Palmeiras e River repetem a semifinal de 99. É verdade. Quando o Verdão venceu a Libertadores. Pô, Anderson, não lembra dessas coisas agora que o Santos está na semifinal também. Não, deixa para lá. Só lembra até a semifinal. Isso, não tem colombiano do outro lado, pô. É verdade. Deixa, dessas coincidências aí, o palmeirense não me queira mal. Não, vamos falar sobre isso, tá certo? 9 e 1, ó só, o papo tá bom, o tempo tá correndo. Vamos chamar o André Azenha aqui para participar com a gente do Entre Linhas de hoje. E daqui a pouco a gente vai voltar com a nossa janela esportiva bem grande, tá? Vocês vão falar bastante coisa. O tamanho dessa janela. É um janelão, né? E vem chegando, portanto, o André Azenha com seus destaques. Bom dia, André. Bom dia, Alex, amigos ouvintes do programa Entre Linhas. Eu sou o André Azenha. Alex, o ano está acabando, né? Hoje é a minha última participação. Queria agradecer mais uma vez a parceria, a oportunidade, né? Dar parabéns pelo trabalho jornalístico que você manteve aí, mesmo em dificuldades, né? Com toda essa situação que a gente está vivendo, enfrentando. Seguiu firme e forte. Agradecer a Ruth Guzmão também, aí da produção, né? Da Rádio Santos FM. E, Alex, acho que fim de ano, né? Para as pessoas que tiverem um tempinho maior aí para descansar, tentar descansar entre as festas, né? O Natal, para quem comemora o Natal, o Ano Novo. Sugeri sempre os filmes e séries aí que a gente sempre tem falado, né? Até um ano difícil para fazer uma lista de melhores do ano, porque muitos dos filmes que eram os mais aguardados, né? Tanto os filmes blackbusters como os filmes de caráter mais independente, os filmes que vão para o Oscar. Muitos foram adiados. Alguns foram direto para o streaming, né? Eu queria reforçar aqui o Mulher Maravilha 1984, que está em cartaz. Estreou na última quarta-feira, dirigido pela Pat Jenkins, com a Gal Gadot, fazendo a protagonista. O Chris Pine voltando a viver o Steve Trevor, que é o interesse romântico da Mulher Muig, que faz a Mulher Leopardo, e o Pedro Pascoal, que faz um dos vilões também, o Maxell Lorde, ele que é o protagonista da série Mandalorian, o Mandaloriano. O Mulher Maravilha 1984 se passa nos anos 80, traz um pouco daquela aura, daquela década, né? Uma década de exageros estéticos, mas uma década muito divertida, a gente guarda com carinho. E o filme aqui no Brasil chegou aos cinemas na quarta-feira, nos Estados Unidos, estreou nos cinemas e também em streaming no HBO Max, né? No HBO Max, que no futuro deve chegar com tudo ao Brasil também. A Warner decidiu por esse caminho seus principais lançamentos daqui para frente e lançar simultaneamente. Queria dizer que a partir de hoje, dia 18, até dia 4 de janeiro, duas estátuas em tamanho real da Mulher Maravilha com a roupa dourada e da Mulher Leopardo ficam expostas no Cine Roxy 6 lá de São Vicente, no Brisa Mar Shopping, mais uma parceria do Roxy com a Warner, que é uma parceira de longa data aí. E a visitação é gratuita para quem quiser tirar foto, logicamente, seguindo todos os padrões e protocolos de segurança em relação ao Covid-19. Mulher Maravilha 1984 é o filme que pode salvar o ano dos cinemas, das redes que se mantiveram abertas. Por exemplo, o Cinemark aqui em Santos não reabriu até hoje. Enfim, e o Roxy, com essa parceria com a Warner, a capacidade de lotação das celas está em 40%. E é um filme que pode dar um fôlego ou amenizar o estrago que o ano teve para os cinemas, que foi uma das áreas mais afetadas justamente porque os governantes demoraram a tomar uma posição em relação a protocolos para as salas de cinema, para teatros, sendo que o cinema, o protocolo é muito mais rígido e firme do que, por exemplo, os bares que a gente tem visto e foram dos primeiros a abrirem, né? A gente tem visto bares lotados, sem distanciamento nas mesas, pessoas sem máscara se acumulando pela cidade inteira, pela região, né? E isso agrava a contaminação, é bem complicado. Então, a Warner lançando o primeiro grande blockbuster aí depois que a pandemia teve início, Mulher Maravilha, 1984. Queria, enfim, tem algumas séries que eu vi durante esse ano, esse ano eu vi bastante série, Noite Adentro, que é uma série que o mundo começa a... As pessoas começam a morrer quando eu entro em contato com o sol e são pessoas dentro de um avião tentando manter um trajeto que fuja do sol, também é uma série alucinante. O Assassino de Valhalla, que eu já falei aqui, que é uma série da Islândia também, uma série sobre serial killer, investigação também, que é muito legal. Law and Order SVU, que pra mim é a minha série preferida, a série mais longeva da história da TV americana, a 22ª temporada já tá rolando, já teve três episódios, mas você encontra as 21 temporadas anteriores no Prime Video da Amazon também, é uma série excepcional. O Gabito da Rainha, que tá no Netflix, uma minissérie muito legal também, mais recente. enfim, produtos audiovisuais chegam cada vez mais todas as semanas ao streaming, agora veio o Disney+, também, pra quem quiser ver toda a saga da Marvel, a saga de Star Wars, já falei também de Mandaloriano aqui, há outros serviços de streaming como o Belas Artes Alacarte, que no começo da pandemia até liberou o seu acervo gratuitamente, lembra? Eu cheguei a falar também que é um serviço que traz filmes fora do circuitão, filmes clássicos, grandes filmes da cinematografia mundial, internacional, filmes brasileiros também, tal qual o SP Cineplay também, que é muito bacana pra quem gosta de cinema brasileiro, de pesquisar, lá tem um acervo também gigantesco, muito legal, inclusive em parcerias com festivais, né? E é isso, assistam filmes, a arte se mostrou importantíssima pra que as pessoas pudessem manter sua saúde mental, passar o tempo, né? Eu criei o canal lá, Histórias do Cinema, tenho procurado produzir conteúdo, então quem quiser entre também no YouTube e no Facebook Histórias do Cinema, tem várias entrevistas que eu fiz, entrevistas biográficas, entrevistas falando sobre temas variados, sobre cinema, cultura, quadrinhos, dublagem, entrevistei o Márcio Seixas, dublador do Batman, entrevistei o Sérgio Manbert, entrevistei a Valderes de Barros, entrevistei o Luffy Stefan, que é um cara que faz filmes de temática LGBTQIA+, a Julia Catarini, que é cineasta, trans, enfim, muita gente, Angela Azué, dos filmes do Enfield, do Betinho, Andréa Pasquini, Paulo Bete, então tem uma acerva mais recente sobre a história da Mulher Maravilha que eu fiz com a Lilian Tavares, que é historiadora, então Histórias do Cinema se tornou um espaço para refletir, debater e registrar histórias do cinema e da cultura de forma geral também, então acessem lá Histórias do Cinema, queria reforçar o meu livro, Batman, a série animada, uma revolução dos heróis na TV, uma dica aí, fazendo alto merchan para o Natal, quem quiser dar um presente, é um livro de 243 páginas, papel pollen bold, de que aquele papel amarelado é mais grosso, que não cansa a vista, enfim, a capa com orelha, está muito bem produzido pela editora Amavice, de São Paulo, que é um livro ilustrado, e está só 40 reais, assim, por grau de qualidade, está um livro barato, mais o frete, e é um livro que fala sobre essa série animada do Batman, que marcou a época nos anos 90, transformou a maneira dos estúdios fazerem desenho animado para a televisão, influenciou, e eu falo muito sobre o espressionismo alemão, filmes noir dos anos 40, filmes do Tim Burton, e analiso episódios dessa série, está um livro acessível, é baseado na minha dissertação de mestrado, mas está um livro bem acessível, a gente adaptou algumas coisas, então para quem é fã do Batman, de cinema, de animação, de espressionismo alemão, enfim, de história, da arte, fica aí a dica, Batman, uma série animada, é uma revolução dos heróis na TV, das atividades culturais, Alex, nesse domingo ainda, a Associação dos Artistas, que é aqui de Santos, mas que cuida de projetos e artistas de todo o estado de São Paulo, até de fora do Brasil, vai lançar um mini documentário, contando a sua história desses 20 anos, com depoimentos de artistas, como Cesar Camargo Mariano, Wilson Simoninha, artistas aqui da região, e esse mini documentário vai ser disponibilizado no YouTube, no canal da Associação dos Artistas, gratuitamente, então prestigiem, porque é uma entidade que ajuda a fomentar a arte, a cultura pelo país, e que tem esse laço aqui com a região, a armada do catalã e tal, e é isso, a gente pedir ainda para quem puder seguir as normas de segurança, para a gente evitar, vai ser difícil, agora esse fim de ano, em janeiro, com as pessoas viajando, vindo para a praia, se reunindo em bares, as reuniões de Natal e Ano Novo, mas a gente precisa diminuir essa curva até a vacina sair, mesmo com a vacina saindo, a gente vai ter que continuar usando máscara um período, não vai ser fácil, queria agradecer o apoio do Entre Linhas, com relação a todas as atividades que eu promovo, o Santos Filme Fest, que foi um sucesso esse ano, o Festival Internacional de Cinema de Santos, o Santos Filme Fest, o festival mais noticiado aqui da região, Brasil afora, noticiado no Brasil inteiro, pelo menos 14 estados, órgãos de imprensa importante, o Festival de Cinema com o maior número de filmes inscritos também, enfim, se consolidou de vez como um dos principais festivais do litoral paulista no todo, o grande Festival de Cinema aqui da região, respeitado hoje no Brasil inteiro, e muito desse respeito vem também do apoio da imprensa, que a imprensa dá, e muitas das atividades estão disponíveis no canal do YouTube do Santos Filme Fest, bate-papo com cineastas, então quem quiser ainda dá para ver, aprender sobre cinema, sobre atuação, enfim, Alex, estamos juntos, em janeiro eu estou de volta aqui, sucesso sempre para o Entre Linhas, um bom Natal, um feliz Natal para quem tiver força mental para celebrar, uma amenizadora de tanto sofrimento, tantas perdas, ao longo do ano, para quem não comemora, que seja um período também de descanso, reflexão, e que o Ano Novo seja para a gente tentar resgatar um pouco de energia, de positividade, tentar melhorar a situação do mundo aí no próximo ano, e torcer para que os governantes tomem juízo aqui na região, em âmbito nacional, promovam a distribuição da vacina o quanto antes, que o presidente tenha algum, pelo menos, uma luz para tentar fazer alguma coisa certa, porque geralmente tudo que ele faz, ele faz errado, por mais óbvias que sejam as situações, eles sempre preferem no caminho errado, e é isso, viva a cultura e estamos juntos, um bom final de ano para todo mundo e um 2021 menos doloroso para todo mundo. Valeu, André, muito obrigado por ter estado conosco, o André colaborou bastante nesse ano de 2020, sempre mandando os áudios aqui dele, de outros artistas também, de outros fomentadores da cultura, abastecendo também de conteúdo entre linhas. Aliás, mandar parabéns para o André, porque essa sai uma matéria sobre o livro que ele está lançando, o Batman, uma série animada no Omelete, foi postado hoje, no início da madrugada, meia-noite e cinco, o Omelete, para quem é do universo geek e nerd, é o maior portal de conteúdo. Oi, Ted. Ele é pioneiro do nosso... É, aqui sim. E o Omelete, para quem gosta desse tipo de noticiário, então está lá, matéria do... falando sobre a obra do André Azenha, está certo? 9h14, vamos para aquele intervalo rapidinho, porque aí na volta a gente vai abrir a janela esportiva e falar do campeonato brasileiro. O Ted vai falar desse momento do Santos, para muitos inimaginável, mas está aí acontecendo para a alegria do torcedor do Santos, que já vai virar o ano na expectativa da Libertadores da América. Voltamos em dois minutos, até já. Santos FM, Apoio Cultural. A máscara pode ser usada até ficar úmida. Depois desse tempo, é preciso trocar. O ideal é que cada pessoa tenha pelo menos duas máscaras. Apoio Cultural. Vila dos Carros, 238 Canal 3 Santos. Vila dos Carros é você caminhando, livre, para frente. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, Além da Capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicobiunimais.com.br barra cope barra metropolitana e as nossas redes sociais. Sicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, dezenove. Vendas 3513-3199. CYW 635 Santos FM 92.5 Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos. 92.5 Santos FM 9 e 17 de volta com o Entrelinhas. Confirmando 9 da manhã 17 minutos, de volta para a nossa reta final do Entrelinhas com a nossa janela esportiva. O Ted Satori, você que é um homem dos livros, escritor de mão cheia, um abraço para o Paulo Rogério que estava aí trocando uma ideia com você, né? Eu sei que você está preparando um conteúdo futuro literário sobre o Santos Futebol Clube. Eu vou deixar uma sugestão natalina para o senhor. Oh, muito bom. Eu faço questão de ajudar, se o senhor permitir, eu escrevo até o prefácio do livro. O épico ano de 2020. Olha. Se você pegar a história do Santos, que vai acabar em 2020, se o Santos foi campeão da Libertadores, vai ser um negócio mais absurdo, em termos de linha do tempo, da história. Troca presidente, troca técnico, pandemia, jogador que acaba sendo contaminado e que não volta mais no ano, o Raniel, por causa da trombose, a contusão do Sanches, problema financeiro, problema político, jogador querendo ir embora. Santos não podendo contratar ninguém. Vaquinha, a história do Robinho, não podendo contratar, tendo que recorrer a dinheiro de terceiros para pagar a conta internacional, e machuca jogador e suspende jogador e a torcida pega no pé e coisa e tal. Se você se time é campeão da Libertadores, Ted? Olha, é um negócio inacreditável, né? Já vai pensando, já vai, dá até para você começar a entrevistar o Pérez já, primeiro personagem, e o Gesualdo. É bem. Gesualdo, o senhor imaginava que o Santos fosse campeão da Libertadores lá quando o senhor foi embora, quando chegou e coisa e tal, né? Pois é. Dá, dá, uma história e tanto, né, Ted? Que história, né? Nossa, uma história com um enredo que nem o cinema, nem a televisão talvez pudesse construir, porque é uma história de tão, de muitos baixos, muitos baixos, né? E que a gente imaginava que não iriam sair dos baixos, né? E de repente o Santos vai crescendo, vai subindo, driblando as adversidades, fazendo mais jogos surpreendentes, aqueles jogos famosos que muita gente pensa, não, o Santos vai perder, o Santos vai ser goleado e o Santos vai lá. A vitória na altitude contra a LDU. É. A vitória de goleada contra o Grêmio. Grêmio, nossa. O jeito como foi o jogo de Porto Alegre, né? Exato. E nós temos dois capítulos prontos aí já, que são os confrontos com os argentinos, já tem dois capítulos a mais aí na história, que pode ser o Racing, né? Que é um time tradicional, ou pode ser o Boca, que tem uma camisa muito mais pesada e que assusta um pouco mais, né? E aí, se for a final, a final é contra o Palmeiras ou contra o River? No Maracanã. Imagina. Em jogo único, Ted Sartori. Pra fechar uma história... É. Você pensou que negócio? Olha, e mesmo, Alex, eu fico pensando, mesmo se o Santos não passar da semifinal ou chegar numa final e acontecer de não vencer, acho que só pela virada que o Santos conseguiu ao longo do ano, já é um título pro Santos, porque um ano, como a gente disse, que tinha tudo pra ser horroroso, esquecível, por tudo que vinha acontecendo no clube e no mundo, né? e o Santos vai lá e transforma aquilo em algo lembrável, né? Isso é inacreditável. É, assim, esportivamente falando, é óbvio que a gente que torce pro Santos quer que o time chegue na final e ganhe, né? É claro, é claro. Eu digo pelo cúmplito da obra, né? Lá na trás, se todos recordarem das nossas, digamos assim, previsões, era o ano pro Santos terminar na primeira divisão e tava bom demais até entrar um novo presidente. O Santos não só vai terminar na primeira divisão, como muito provavelmente vai terminar entre os sete, oito melhores do campeonato, né? Se jogar o que tá jogando até o final do Campeonato Brasil, ele deve ficar nessa posição. A Copa do Brasil foi uma coisa mal resolvida, né? O Santos podia ter ido mais longe. Mas aí a gente depois fica se perguntando, bom, se tivesse que jogar semana que vem na Copa do Brasil, esse elenco ia estar arrebentado, né? Sim. E a Libertadores, se você parar pra analisar, o Palmeiras pode ser o adversário, em tese, seria o adversário da quarta de final, né? E aquele jogo contra o Ceará, se fosse o Palmeiras no lugar do Ceará, o Santos ia estar com um monte de gente contaminada. Foi aquela semana em que perdeu Alisson, Pituca, Jobson, Veríssimo, João Paulo, todo mundo com Covid, né? Verdade. Enfim. E talvez não tivesse dado certo, mas se passasse, ia pegar o América Mineiro, podia ir pra final contra o São Paulo, ou contra o próprio Grêmio. São conjecturas, né? Mas parece que as coisas se encaminharam de uma forma, porque se você olhar claramente pra Libertadores hoje, o resultado do River ontem lhe assusta, né? Pô, 6x2 em cima do Nacional, né? Mas eu vi o começo do jogo e o Nacional teve um jogador expulso no começo da partida, né? E já tinha sido 2x0. Então, imagino que quando o River fez gol, começou a ampliar, tipo, o Nacional entregou, né? Então, o 6x2, ele dá moral pro time argentino, mas ele pode ser um pouco enganoso tecnicamente. E certamente o Palmeiras, que é o adversário do River, sabe disso. E o Santos jogou outro dia com o Palmeiras. O Palmeiras teve desfalques, eu sei, mas o Santos também teve. E o jogo foi competitivo, foi igual, né? Vendo o Racing jogando contra o Flamengo e o Boca jogando contra o Inter, sinceramente, não é nada de outro mundo o Santos encarar de igual pra igual e passar pelo Boca ou pelo Racing. E se for pra final, que é jogo único, pode ser decidido o título nos pênaltis, enfim, a gente não sabe. O Santos pode ganhar do Palmeiras ou do River, né? Agora, em termos práticos, digamos assim, pra quem não esperava nada da temporada, só nessa mudança de fase o Santos ganhou 10 milhões de reais. Isso. Se chegar na final, ganha mais uma premiação elevada. Tanto é que foi por conta desse dinheiro que não vão mais vender o Diego Pituca. Eu ia falar disso mesmo, é verdade. Foi tirado da reunião do Conselho ontem, né? Foi tirado da pauta, né? Essa decisão foi deixada pro presidente eleito, o André Zueira, que, se você for pensar, né, Alex, independentemente da necessidade do Santos ou não de dinheiro, eu acho que seria mais adequado também, porque a gente tá tão pertinho aí do final do ano e o Santos tá precisando do jogador, né? A Libertadores volta aí no início de janeiro, né? Eu acho que foi uma decisão acertada por todos os aspectos. E outra, né? Você já com o presidente eleito, você já muda aquela situação de depender do conselho deliberativo pra decidir as coisas, né? Porque aí a coisa já é com o presidente, aí já vira o ano, a coisa já muda. É. Eu tô vendo aqui a matéria da Gazeta Esportiva que diz que o André Zueda, presidente eleito do Santos, se reuniu virtualmente com o zagueiro Lucas Veríssimo e com o técnico Cuca. Ontem. A ideia foi falar sobre futuro e tranquilizar o jogador após o insucesso momentâneo na negociação com o Benfica. Parece até que o Benfica resolveu diminuir o número de parcelas pra três, né? Ainda assim vai pagar uma em 2022, eu acho muito longe. Ah, é? E o Veríssimo teria, ele abriu mão aí da sua parte de 15% do negócio, né? Aí até isso, na matéria, tá dizendo aqui o que você acabou de falar, Ted. A partir de 2021, Rueda não precisará do aval do Conselho Deliberativo pra fazer qualquer transação. Rueda não fez promessas pra Veríssimo, mas se comprometeu a avaliar com calma o futuro do atleta. Até porque, ô Ted, vamos combinar, não sei se você viu o dia que eu falei, que eu acho um absurdo, apesar de eu não gostar que a seleção brasileira tire jogadores do Santos, né? Mas é um absurdo o Lucas Veríssimo nunca ter sido convocado pra seleção brasileira. Todo pé de rato, desculpa a expressão, vai pra seleção. Se ele já tivesse ido, o selo do Lucas Veríssimo hoje seria outro. Ele valeria muito mais no mercado, né? Quer dizer, aí o Tite, agora citou o Lucas Veríssimo numa entrevista pro Esporte TV. Agora que ele tá com o pé fora do Santos, isso é um pouco, desculpa o termo, parece sacanagem, né Ted? É, muita sacanagem. aliás, é uma mania do futebol brasileiro, da seleção brasileira, lembrar de muitos jogadores quando eles saem do país, ou estão pra sair, ou querem sair, enfim, mas demorou muito, demorou muito pro Tite mencionar, porque você não ouvia falar nem aquela notícia de bastidores, né? Ah, não, o Lucas Veríssimo tá no radar, né? Nem isso você ouvia, nada, você não ouvia nada, e muito menos o Tite falar. Só completando, Alex, você falou do Andrés Rueda, né? Na segunda-feira vai acontecer a posse, né? No conselho, né? A partir das 7 horas da noite. Segunda agora, já? É, dia 21. E, por coincidência, é aniversário do Andrés Rueda. Bem no aniversário dele. Aliás, uma coincidência até com o Luiz Álvaro. Quando o Luiz Álvaro Ribeiro assumiu o cargo de presidente Santos pela primeira vez em 2009, né? Quando ele ganhou a eleição. Por coincidência, se não me falo a memória, eu fui no dia seguinte, eu fui no dia do aniversário dele. Ele também fazia aniversário em dezembro. Mas vai haver a posse e eu conversava com o presidente do conselho, Marcelo Teixeira, para saber como é que ia ser essa posse, porque as reuniões do conselho têm sido basicamente o Marcelo Teixeira, a mesa do conselho e o pessoal da técnica. O restante é virtual. E os conselheiros virtualmente participando. E aí ele me explicou o seguinte, que realmente vão estar o Marcelo, vai estar o Rueda, o CG, enfim, vai estar quem tomará posse presencialmente e os conselheiros que normalmente lotariam ali as cadeiras do Salão Vidal Sion, eles estarão virtualmente acompanhando. Haverá acesso da imprensa, aquela limitação que já aconteceu nas eleições, você ter um profissional ali por veículo, até porque o espaço ainda é menor do que o da eleição, mas os critérios são os mesmos, de higienização, aquela coisa toda, mas segunda-feira já vai acontecer a posse aí do Andrés Rueda e sua trupe. É, dia 21, né? Dia 21. Muito bem, parabéns ao presidente duplamente. Aliás, não sei se tem visto, Ted, a FIFA tem um perfil no Twitter que é muito engraçado, né? Eles ficam brincando com as vitórias e classificações do Santos. Do Santos foi lembrado. É, então, a última foi assim, será que o Bayern de Munique está tremendo diante do Caio Jorge e do Di Marinho? Eles ainda escreveram assim, né? Falei, deve ser o estagiário mesmo, né? Pilotando o Twitter da FIFA. É engraçado. Acho que contrataram algum estagiário que era do Santos. É engraçado, mas assim, só para voltar no assunto da importância do Santos estar fazendo a campanha que está fazendo, quando você vê isso muito em sorteio da Comebol e até mesmo eventos da FIFA, quando o nome do Santos é citado, né? Há um respeito enorme pela história do clube e quando o Santos chega numa competição dessas, há um olhar diferente para o Santos, porque o Santos foi campeão em 2011, semifinalista em 2012, ele foi vice-campeão em 2003, ele foi semifinalista em 2007, não é isso, o Ted? Em outras temporadas chegou em quartas de final também. O Santos teve um aproveitamento muito bom na maioria das vezes. O Santos não fica na primeira fase, né? É só em 84, foi aquela vez contra o Flamengo. Então, o histórico do Santos em Libertadores é muito bom, né? De chegar em fases agudas e tal. Então, existe essa imagem e aí, quando você pega lá o perfil da FIFA e tal, a referência que se tem do Pelé, do Neymar, enfim, é um negócio muito forte que o Santos precisa aproveitar e que o Rueda seja capaz de fazer com que essa imagem do Santos ajude a ser capitalizada, né? Ela possa ser capitalizada, melhor dizendo, pra que o clube ganhe dinheiro, inclusive, com isso. Até porque parece uma sina, né? O Santos, quando foi pegar o Barcelona lá no Mundial de Clubes, pegou o maior Barcelona de todos os tempos, que era o Messi no auge e com o Guardiola fazendo um tic-tac a rodar de uma... Aliás, eu digo que aquele Barcelona de 2010, 2011, foi o maior time da história do futebol depois do Santos de Pelé. Desculpa os outros, tá? É o Santos de Pelé, o Barcelona do Messi do Guardiola, 2010, 2012, e aí depois pode vir outros aí, vocês coloquem aí quem vocês quiserem, terceiro, quarto, quinto lugar, né? E aí, por luxo, se o Santos ganhar Libertadores e for pro tal do Mundial, vai pegar só o Bayern de Munique, que enfiou sete no Barcelona outro dia, e teve ontem eleito o melhor jogador do mundo, que é o Lewandowski na temporada. Só isso, né? O Santos dá uma sorte também, viu, Ted? A sorte do Santos, ela chega num momento que ela pega, você vê, mal comparando, né, Alex? Em 2012, por exemplo, quando o Corinthians foi campeão do mundo, pegou um Chelsea totalmente diferente. Destroçado, né? Oi? Não tinha mais o Mourinho, um monte de jogador machucado e coisa e tal, era um arremedo de Chelsea, né? E aí, eu não tô falando isso pra minimizar nada, realmente é uma coincidência. Os corintianos que não fiquem bravos, mas é verdade, né? É verdade. Se você pegar o Chelsea que foi campeão da Champions League que entrou em campo no Mundial de Clubes, mas até aí é problema. Eu tô é torcendo pra que o Bayern de Munique fique preocupado e mande o time C lá jogar os moleques. É muito mais fácil, né? Exato. Eu sei que os caras mais radical falaram que tem que botar o Lewandowski, que a gente ganha com eles. Enfim. Ô, Ted, vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro? Cadê a rodada do Campeonato Brasileiro? Tá aqui, ó. Já teve jogo, né? Antecipado por conta da TV. É dois, né? É dois. O São Paulo, assim, os palmeirenses e os corintianos ficaram bravos comigo, certamente, mas os são paulinos vão gostar do que eu vou dizer. Parece uma piadinha que eu li, Alex, sobre isso, né? Que os palmeirenses e os santistas estão contentes com a Libertadores. Os tricolores estão contentes com o Brasileiro e os corintianos estão felizes com o Natal. O com o pagamento da dívida da Arena também viesa, né? Não, e outras, assim, tipo, o Santos, campeão da Libertadores, Palmeiras da Copa do Brasil e São Paulo do Campeonato Brasileiro. Não é difícil de acontecer. E eu, só voltando o que eu tava dizendo, São Paulo, pra mim, é campeão brasileiro já. Porque, assim, torneio de ponto corrido, o time precisa despencar muito o rendimento dele pra ele, com a vantagem que o São Paulo tem hoje, pra ele deixar de ser campeão. É claro que o Flamengo tem dois jogos a menos, o próprio Palmeiras, mas, assim, o Palmeiras tem que jogar, o São Paulo tem que jogar mal, cinco, seis jogos seguidos pra não conseguir o título. Eu acho praticamente impossível. Acho que o São Paulo vai ser campeão brasileiro. Ganhou do Atlético 3x0, que era o vice-líder, é o vice-líder, né? Então, era um confronto direto. Na quarta-feira, o Atlético Goianiense fez 2x1 no Fluminense. Neste final de semana tem Esporte e Grêmio no sábado, sete da noite. Inter e Palmeiras também no sábado, às nove. O Curitiba também, às nove do sábado, recebe o Botafogo. Aí tem Vasco e Santos, às quatro da tarde em São Januário, é o jogo da TV aberta, né? Bragantino e Atlético Paranaense também às quatro. No domingo, às seis e quinze, Flamengo e Bahia. Oito e meia, Fortaleza e Ceará e o Corinthians joga na segunda-feira contra o Goiás. Campeonato que tem, como eu disse, o São Paulo liderando com 53, Atlético Mineiro 46, Flamengo 45, Palmeiras Inter e Grêmio 41, Fluminense 40, Santos 38, Atlético Goianiense 34, Corinthians 33, Ceará 32, Bragantino 31, Fortaleza 30, Atlético Paranaense, Esporte Bahia 28, Vasco 25, Curitiba 21, Goiás 20, Botafogo 20. Acho que domingo o Santos deve ir com o seu time e o que tiver à disposição, né? Se não tiver ninguém, o Marinho saiu sentindo, o Pará sentiu no aquecimento, né? Mas o Pituca volta. Acho que agora o Cuca pode dar uma atenção aí pro Campeonato Brasileiro, né, Tênis? Ah, com certeza. Ainda mais que a Libertadores só é no início de janeiro, né? Só será no dia cinco, quatro ou cinco? É, semana de cinco a sete. Ah, cinco a sete. Quatro não entra na conta. É, porque eles precisam resolver. Eu achava até que a quatro entrava na conta. É, precisam resolver porque, assim, é questão da história da TV aberta, né? A TV aberta, né? A TV aberta tá fazendo o Palmeiras sempre... É, vai preferir o Palmeiras por causa da esquete do Rio. É, vai preferir o Palmeiras na terça, nove e meia da noite. Pois. Então, é provável que o Santos seja na quarta-feira. Eu só espero que seja a primeira decisão do presidente André Zoeda de não colocar o Santos pra jogar sete e quinze da noite. E dessa vez, não tem desculpa, porque são dois jogos. Um jogo é nove e meia, tu joga não. Ah, se a Globo quiser puxar qualquer jogo do Campeonato Brasileiro pro dia seis, é problema dela. Mas, pô, vai passar na Fox o jogo, é isso? Tá bom, mas põe nove e meia da noite, não sete e quinze, né? É. Eu imagino que seja dia seis, Ted. É, mas no caso da semifinal, Alex, acho que não vai ter esse problema de horário quanto ao sete e quinze, porque os dois jogos certamente vão ser às nove e meia. Mas nesse jogo contra o Vasco, o Santos realmente vai, certamente, com o que há de melhor, excetuando, claro, quem estiver muito cansado, quem estiver lesionado, enfim, não há nenhum problema quanto a isso lá no jogo em São João. Aliás, o Vasco perigando faz tempo, né? É, podemos ter um Botafogo e Vasco ano que vem na Série B, né? Junto lá com o Cruzeiro. Aliás, o Ted, só pra gente encaminhar o final do programa, depois desse jogo com o Vasco, o Santos vai ter uma semana de folga. O Ceará depois. E joga no dia 27, domingo, na Vila Belmiro, seis e quinze. Aí, olha só a lambança dessa tabela do Campeonato Brasileiro, né? Vamos imaginar Palmeiras e Santos disputando lá a Libertadores. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, na verdade, que é jogo da TV aberta, tá marcado pro dia seis, às nove e meia da noite. E Santos e Atlético Mineiro no Mineirão, tá marcado pro dia sete, às sete da noite. Datas de Libertadores. Ou seja, esses jogos vão ser adiados. Com certeza. Vão ser transferidos pra outra data, só não sei quando, porque aí na semana seguinte você já tem a outra partida da semifinal da Libertadores. Ou então, o Palmeiras e Santos vão colocar o time X em campo. Não é o time C, né? Vão ter que colocar o time X. O Santos não pode jogar no dia seis ou até no dia cinco, vai, vamos colocar assim, o mesmo Palmeiras jogar no dia cinco e vai jogar no dia seis na Libertadores e logo em seguida jogar pelo Campeonato Brasileiro. Não faz o menor sentido, né? E aí, até porque, na sequência da tabela, a primeira rodada do final de semana, dia nove de janeiro, o São Paulo pega, o Palmeiras pega o esporte fora de casa e o Santos tem um clássico contra o São Paulo no Morumbi. Então, por exemplo, Santos e São Paulo no Morumbi, já adianto pra vocês que o Santos vai botar o time em reserva. Porque vai ter os dois jogos da Libertadores no meio, né? É mais um jogo pro São Paulo, de repente. Parece que sorte é do Santos, né? Entre os jogos da Libertadores. Um dia o Flamengo, outro dia o São Paulo. Podia ter, né? Sei lá, o Atlético Guaraniense. É, não tem. A tabela parece que foi feita daquele jeito. Daquele jeito. Aquela tabela madrasta, né? Como diria o outro. Muito bem. Tente Sartori, o papo tá bom? Nove e trinta e seis. Hoje tem live do canal Sua Esportes, aí? Hoje tem, hoje tem. Hoje José Roberto Torreiro, grande jornalista, escritor, torcedor do Santos, né? Autor de vários, de vários livros sobre o peixe. Vai conversar com a, com a gente a partir das oito e meia da noite. Aliás, fala pra ele que a ideia do livro de 2020 é seu, tá? Não deixa ele escrever antes, não. Mas o Torreiro, eu acho, tá muito ocupado com o Diário do Bolso, né? Muito bem. Olha, antes de dar tchau definitivamente, tem aqui um outro recado aqui pra gente passar pra todos. O Milton Custódio Simões tem um recado aqui rapidinho pra gente vamos acompanhar aqui no finalzinho desta edição do Entre Linhas. Olá Alex e amigos do programa Entre Linhas. Aqui é Milton Custódio Simões, coordenador do programa Criando Oportunidades da Asa Bank, Associação dos Amigos da Banda Marcel de Cubatão e venho convidá-los para um programa super bacana que acontecerá neste fim de semana. Dia dezoito às dezenove horas teremos a apresentação do coral Zanzalá com a regência da maestrina Nailse Machado. Já no dia dezenove, sábado, às dezoito horas teremos a orquestra de metais e percussão da Banda Marcial de Cubatão com a regência do maestro Alexandre Felipe Gomes. E no domingo, dia 20 às 14 horas, a apresentação será da Banda Marcial Infantil com os alunos das oficinas de música e dança do programa Criando Oportunidades. Todas as apresentações são online e a programação completa você encontra no facebook.com barra Asa Banking. Esperamos você! Obrigado Milton pela dica, pela participação aqui no Entre Linhas. Muito bem, vamos fechar o programa de hoje, mas essa manchete aqui é o seguinte, Bolsonaro diz que Bolsa Família não terá 13º por culpa de Maia. Que rebate! Mentiroso! O negócio está fervendo lá em Brasília, em Ted Sartori. Porque o Bolsonaro prometeu na campanha que ele ia dar 13º do Bolsa Família. Claro que alguém vai dizer assim, não, mas teve pandemia, não teve dinheiro e coisa e tal. Aí ele falou que a culpa era do Maia, o Maia chamou ele de mentiroso. E outra, eu ia esquecendo de falar, acabei de ver a manchete aqui. Que coisa bizarra o que aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ah, sim. Jesus amado! Deputado estadual Fernando Cury do Cidadania, ele não precisa nem ser acusado, a imagem fala por si só. ele importunou sexualmente a deputada estadual o Isapena do Pessoal. Estavam ali na frente do presidente do Legislativo. Falando com a mesa? Com a mesa. Ele pega aquela mania, né, que é institucionalizada pelo machismo, né? O cara vai encostando, vai pondo a mão na mulher e coisa e tal. Ele encostou a mão no seio dela, botou a mão por trás, assim, o vídeo é claríssimo, né? Que coisa bizarra, meu Deus do céu, né? Eu estou dizendo que esse ano de 2020 as máscaras, assim, estão caindo de tal forma, né? Isso é um comportamento repugnante, né? Inadmissível. Eu, sinceramente, espero que a deputada leve isso até o máximo que ela puder e que alguma coisa aconteça com este cidadão Fernando Cury, né? Apesar de que eu, assim, eu tenho dúvida se vai acontecer, porque do jeito que a mulher é desrespeitada no Brasil de uma forma geral, eu não sei realmente o que pode acontecer. Mas é lamentável que esse cidadão fez, né? Não sei nem se cabe o termo cidadão neste deputado, que deve ter nos seus discursos de campanha falar tanta coisa bonita, né? Talvez até referência moral. Moral e bons costumes, né? Uma pessoa de família, né? Pessoa de bem. De bem, né? Aí chega e faz um negócio desse. Meu Deus do céu. Certo, seu Ted Sartori. Vamos nessa, então? Depois dessa notícia e pra fechar o entrelinhas, não podia deixar passar. Ted, obrigado pela presença, um abraço. Agradeço a parceria ao longo deste ano de 2020 também, né? Tanto de forma remota como de forma presencial, depois que voltamos a contar com a presença dos amigos aqui no estúdio. desejo a você e a família um feliz Natal, um grande 2021 e a gente tem compromisso só dia 28, né, Ted? Mas não é aqui. A gente tem um outro compromisso dia 20. Só ano que vem. Ainda vou poder desejar feliz ano novo pro Ted em outro momento. Mas aqui no entrelinhas ficam os votos. Tá certo, meu amigo? Obrigado pela presença. Um abraço. Ano que vem estamos aqui com fé em Deus firmes e fortes. Com certeza, Alex. Muito obrigado pelos votos. São os mesmos pra você, pra toda a sua família aí de um grande Natal. E votos que eu estendo a todos, né? E você falou de máscaras caírem, né? As únicas máscaras que não tem que cair são essas que a gente usa aqui. Que essas não podem cair de jeito nenhum. E um grande abraço a todos, né? E até 2021, né? É isso aí. Aqui no Entrelinhas Ted Sartori voltando em 2021, tá certo? Muito bem. 9h42. Fechamos assim esta edição do Entrelinhas que você ouve em reprise logo mais a partir das duas da tarde em bocnews.com canal de áudio do Boqueirão News um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com barra entrelinhas no rádio lembrando que assim que o programa terminar a nossa live fica salva e se você perdeu a edição ao vivo pode assistir mais tarde se assim o quiser. Da mesma forma pela fanpage da Santos FM facebook.com barra Santos FM e com o link compartilhado mais tarde pelo Boque News que é parceiro do Entrelinhas no facebook e também no youtube a Boque News TV fique atento por aqui a informação não para daqui a pouco 10 da manhã tem a edição do Santos News com a Ruth Guzmão que volta com uma nova edição às 11 e ao meio dia chega por aqui nos 92.5 meu amigo Zé Ritor 4 com o Zé R News até a 1h da tarde o Entrelinhas volta na segunda-feira a partir das 8h30 da manhã um grande abraço a todos um bom final de semana até lá tchau pessoal você ouviu Entrelinhas apoio Cicobi Animais Metropolitana há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro a dor não é anônima possui rosto identidade e uma história de vida o sofrimento é individual mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa uma sociedade mais fraterna depende de todos nós o CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia acolhendo sem julgamentos ligue 188 ou acesse cvv.org.br o Cicobi Animais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional mas com grandes vantagens baixas muito mais atrativas prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados além disso o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas para saber mais sobre nosso trabalho procure a agência sede em Santos na rua Doutor Carvalho de Mendonça 187 no bairro da Encruzilhada estamos também em São Vicente Cubatão Praia Grande Guarujá Peruíbe além da capital Grande São Paulo e ABC ou acesse o site cicobiunimais.com.br barra copi barra metropolitana e as nossas redes sociais Cicobi Unimais Metropolitana há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro somos feitos de valor E aí E aí